Pera aí rapaziada, esse vídeo, na hora que está sendo postado ele no dia 23 de janeiro de 2020, eu estou online na Twitch, o link está aqui na descrição, beleza? Então, pode continuar com o vídeo aí. Bom rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bem, eu tenho algumas novidades para mostrar para vocês aqui que eu consegui. Primeiramente, sim, eu estou VIP. Tá, isso aqui não é Celadon, eu estou VIP, vocês podem ver. Eu quero agradecer muito a um inscrito chamado LucasGT, ele me deu 6 pontos, cara. 6 pontos, 6 pontos, 6 pontos, 6 pontos para eu comprar a porra do VIP. Ele me deu por ele gostar de mim, tá ligado? Ele disse e eu não queria aceitar, mas ele falou que queria me ajudar, então eu aceitei, beleza? Está acontecendo alguma coisa aqui. Eu vou ir junto. Aí que eu acho algum Charmary Block. Então, vou continuar gravando aqui enquanto eu dou uma upada. Falando em um par, eu peguei nível 200, tá? Eu peguei 201. E eu estou no crack, cara, nesse jogo aqui de novo. No crack. Eu estou muito hypado para pegar nível 300. Eu lembro que eu demorei muito para pegar nível 300. Ô, caralho, não quer sair da porra do offline, não, porra. Eu demorei muito para sair do nível 300, tá? E quem me acompanhou na Twitch viu que eu upei bastante em live. Eu dei uma upada, eu fiz uns ginásios lá em... Fiz uns ginásios. Fiz todos os ginásios, no caso. Em live. Se vocês querem ver isso em vídeo, me avisem. Parece esses bagulhos do meu irmão, cara. Meu Deus do céu, mano. Se vocês querem ver esse tipo de vídeo de eu estar no ginásio, etc. Me falem, que eu vou tentar trazer para vocês. Que eu consegui deixar gravado, né? Tem alguém aqui dando KS minha? É isso mesmo que eu percebi? Tem. Eu queria dar uma upada nos meus pokos, mas vou ter que matar isso aqui no... Ó, ó o macro, ó o macro. Ó o macro ronfando, ó. Meu Deus. O que mais tem nesse jogo agora, rapaziada, é macro, mano. É o que mais tem. Legalizou, tá ligado? Meio que a staff tá cagando para quem usa macro, tá ligado? Então... É uma reclamação que eu tenho há muito tempo. Que os players julgavam quem usava macro nos torneios e estão usando para upar, tá ligado? Estão usando para upar, para o PVP. Esses dias eu fui em Battle City lá para ver o PVP, mano. Tinha uns moleques nível 100, tá ligado? De macro. Sem shine, sem nada. Só full macro os dois. Mas, anyway, né? É o que tem para hoje. E é isso, guys. Eu queria mostrar para vocês o meu avanço, né? Para quem pergunta se eu tô voltando a jogar. Sim, eu tô voltando. Eu tô voltando com tudo. Fiz aí uns investimentos aí de coins para mim poder vender. Não sei se eu comprei a melhor coisa, tá ligado? Eu tenho 7 pontos lá. Quem quiser comprar, tô vendendo 900 HD cada. Mas é isso, rapaziada. É isso. Valeu aí para o Alberico, né? Que me vendeu os bagulhos a um preço bem suave. E tamo junto, rapaziada. Esse foi só um vídeo só para mostrar para vocês mais o que eu tô fazendo. Como que tá o meu avanço. Beleza? Então, é isso. Esse aqui é o meu atual time. Meus atuais níveis. E é isso. Espero ver vocês lá na Twitch. Beleza? Então, fica com Deus. Até mais. E fui! E aí E aí E aí